Se estivéssemos considerando a ambientação de suínos na natureza dias antes do parto, as porcas procurariam materiais para construir ninhos em locais tranquilos e seguros para receber seus filhotes com tranquilidade. Entretanto, na suinocultura industrial, as porcas são alojadas em celas individuais tão estreitas que sequer podem manifestar direito o seu comportamento materno. Essas celas são muito parecidas com as de gestação. O diferencial é que possuem um espaço nas laterais para comportar os leitões para o leitamento. O uso das celas na maternidade é justificado pelos produtores como um meio de evitar que a porca esmague os leitões ao se deitar. No entanto, isso segue sendo a principal causa de mortes de leitões na maternidade, demonstrando ser uma prática ineficaz e que ainda prejudica o bem-estar das porcas. Para pôr um fim nessa prática que gera muito sofrimento, a solução seria alojar cada porca solta em uma baia juntamente com sua ninhada. Assim, tanto a mãe quanto os seus filhotes teriam mais conforto, além de conceder às porcas a expressão da habilidade materna. Adicionalmente, conceder materiais como palha ou feno permite que as porcas construam ninhos para receber os filhotes. Lembrando que todos aqueles que produzem, utilizam, vendem ou consomem carne suína são partes responsáveis pela forma com que esses animais são criados. Por isso, adotar um compromisso com o bem-estar de suínos é tão importante. Se você tem interesse em implementar ou melhorar uma política de bem-estar de suínos, a equipe técnica da Lianima pode te ajudar gratuitamente. Seja em formato de treinamentos, materiais técnicos ou palestras, já auxiliamos diversas empresas na adoção e implementação de compromissos de bem-estar animal. Um tema cada vez mais relevante para a sustentabilidade das empresas. Se interessou, acesse o site da plataforma Observatório Animal e entre em contato.